Acesse o site www.opusdei.pt www.opusdei.pt Acesse o site 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 www.opusdei.pt no Brasil. Na verdade, nós estamos hoje em torno de ação do outro lugar para o que está no Brasil. A política de trabalho, a saúde e a saúde. E no Brasil, a política de trabalho, a política de trabalho, nós fizemos a política para o Brasil. E a política de trabalho e a política de trabalho. E a política de trabalho. E a política de trabalho. E aí E hoje em dia amanhã, eu sou o meu primeiro dia A gente chamou de atimento do nosso trabalho Mão de deficiência E também o trabalho do treinamento Com relação ao treinamento, porque a um dos treinamento Será que uma função teia com a Entreção Com a treinamento do treinamento E da treinamento E o treinamento do treino E do treinamento do treinamento E da treinamento do treinamento E da treinamento Daskê many josos Por direitamento do treinamento E o treinamento do treinamento E aí